Fizemos um esforço bem grande aqui no que se refere a pensar na questão do recurso, porque é um projeto audacioso e com um custo um pouco elevado. Nós estamos trazendo para o SUS de Assis esse dispositivo. Ele é um implante subdérmico que é colocado no braço das mulheres. Ele tem uma duração de três anos e ele vai evitar a gravidez indesejada. Vai ser muito importante a gente ontem, no dia de ontem, ali na Vila Operária, a gente reuniu vários profissionais da saúde, de todas as unidades de saúde, e eles puderam já iniciar essa implantação. E a gente tem alguns critérios de elegibilidade para que a gente possa, então, utilizar desse método. Primeiro, as adolescentes que já têm filhos ou que precisam evitar a gravidez, todas as populações que têm vulnerabilidade social, por exemplo, a população em situação de rua, as mulheres drogaditas e outras mais que são elegíveis para usar esse método. Mas acho que o importante é dizer para as mulheres de Assis, que além dos outros métodos contraceptivos, como a pílula, como a camisinha, a camisinha masculina, a camisinha feminina, o DIU, a gente também está trazendo o Implanon, que é esse implante que vai facilitar muito a vida das mulheres, porque, por exemplo, no caso da pílula anticoncepcional, você tem que lembrar de tomar medicação todos os dias. E esse implante é um implante super rápido, insere na pele, muito rápido, toma uma anestesia local, é feito lá no posto de saúde mesmo. Então, a gente também está trazendo o DIU Mirena, que além daquele outro DIU mais antigo, nós fizemos uma aquisição do DIU Mirena, que também a gente está conversando com a maternidade, que vai ser inserido também nas mulheres de Assis. Então, o importante é que se você quer evitar, tem esse desejo de evitar a gravidez indesejada, procure lá a unidade de saúde, o posto de saúde, o enfermeiro, a enfermeira ou profissional médico mais próximo da sua casa, que ele vai te passar mais informações sobre os outros contraceptivos que a gente tem na rede e esse aqui, que é o Implanon. No início de sua fala, a senhora coloca que houve um grande investimento na aquisição desses itens, vão implantes, mas esse investimento não vem para o usuário do serviço, isso é um custo interno do sistema de saúde, é isso? É isso mesmo. O SUS, a gente já paga com os nossos impostos, todo o atendimento no SUS é feito sem custo nenhum. O que eu digo desse investimento é que a gente teve que pensar em várias questões e essa questão, principalmente a gente olhando para os nossos indicadores, demonstra não só a CIS, mas como todas as cidades do Brasil, o aumento da gravidez indesejada, principalmente em adolescentes. Então, isso acarreta várias coisas. A mortalidade infantil, então outras coisas indesejadas. Então, a gente diz que isso a gente não está, não é um custo, isso aqui, na verdade, é um investimento em saúde para que a gente possa, para que as nossas mulheres tenham dignidade e possam fazer as suas escolhas.